Imagine estar voltando para casa após um longo dia de trabalho e encontrar uma criança sozinha na escuridão da estrada. Foi exatamente o que aconteceu com este taxista. Mas o que a menina revelou a ele não apenas o fez chorar, como também mudou sua vida para sempre. Antes de continuar, quero deixar um abraço especial para Janaína Rodrigues de Belo Horizonte. Obrigado por sempre acompanhar o canal. Fica com Deus, Janaína! A noite já avançava sobre a cidade quando Carlos, um taxista de meia-idade, finalmente decidiu encerrar seu turno. As ruas, antes repletas de vida e movimento, agora estavam quase desertas, refletindo o cansaço que pesava sobre seus ombros após 12 horas ininterruptas ao volante. Seus olhos, embora cansados, mantinham-se atentos à estrada, guiados pelo desejo de chegar em casa e finalmente descansar. O rádio tocava baixinho uma melodia suave, quase como uma canção de Ninar para o taxista exausto. Carlos ajustou o retrovisor, notando as marcas do tempo em seu rosto iluminado pelos postes de luz que passavam. Cada ruga contava uma história. Cada fio grisalho era testemunha silenciosa dos anos dedicados a essa profissão que ele tanto amava, apesar dos desafios. Enquanto dirigia pela estrada que o levaria para casa, Carlos refletia sobre seu dia. Havia sido uma jornada particularmente difícil, com clientes apressados, trânsito caótico e o peso constante da solidão que o acompanhava desde a perda de sua irmã, anos atrás. Seus pensamentos vagavam, como sempre faziam nessas horas tardias, para os momentos que compartilharam e as promessas não cumpridas. Foi nesse estado de reflexão melancólica que algo inusitado captou sua atenção. À beira da estrada, iluminada apenas pela luz fraca dos faróis de seu táxi, estava uma figura pequena e solitária. Carlos piscou várias vezes, certo de que seus olhos cansados o estavam enganando. Mas a imagem persistiu. Uma menina, não mais que uma criança, parada sozinha na escuridão da noite. O instinto de Carlos imediatamente o alertou. Anos nas ruas o haviam ensinado a ser cauteloso. Mas algo naquela cena o impeliu a agir. Ele diminuiu a velocidade, observando a menina com mais atenção. Ela parecia assustada, seus grandes olhos refletindo o brilho dos faróis como dois pequenos lagos de medo e confusão. Decidido, Carlos encostou o táxi alguns metros à frente da criança. Seu coração batia acelerado, uma mistura de preocupação e apreensão tomando conta dele. Lentamente, abriu a porta do carro e saiu, aproximando-se com cuidado para não assustá-la ainda mais. Olá! Ele chamou suavemente, mantendo uma distância segura. Está tudo bem com você? A menina, que não devia ter mais de 10 anos, olhou para ele com uma mistura de medo e esperança. Seus cabelos escuros estavam despenteados e suas roupas pareciam sujas e amarrotadas, como se tivesse passado muito tempo fora de casa. Eu... Eu não sei. Ela respondeu, sua voz tremendo ligeiramente. Acho que estou perdida. Carlos sentiu seu coração apertar. A vulnerabilidade na voz da criança despertou nele um instinto protetor que há muito não sentia. Não se preocupe, ele disse, tentando soar o mais tranquilizador possível. Eu sou taxista. Meu nome é Carlos. Posso ajudar você a voltar para casa. Seus pais devem estar muito preocupados. Ao mencionar os pais, Carlos notou que os olhos da menina se encheram de lágrimas. Ela balançou a cabeça negativamente. Eu não tenho pais. Ela sussurrou. Eu vivia com minha avó, mas ela... A menina não conseguiu terminar a frase. As lágrimas agora correndo livremente por suas bochechas. Carlos sentiu um nó se formar em sua garganta. A situação era mais complexa do que imaginara inicialmente. Ele se abaixou, ficando na altura dos olhos da criança, mas ainda mantendo uma distância respeitosa. Sinto muito ouvir isso. Ele disse gentilmente. Qual é o seu nome? Maria. Ela respondeu, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Bem, Maria. Não podemos deixar você aqui sozinha. Está ficando tarde e não é seguro. Que tal entrarmos no carro onde está mais quente e você me conta o que aconteceu? Prometo que vou ajudar você. Maria hesitou por um momento, seus olhos examinando Carlos com uma mistura de esperança e desconfiança. Finalmente, ela a sentiu levemente. Tudo bem. Ela concordou em voz baixa. Carlos abriu a porta traseira do táxi para ela, assegurando-se de que estava confortável antes de voltar ao banco do motorista. Através do espelho retrovisor, ele observou Maria se acomodar, notando como ela segurava algo firmemente em suas mãos. O que você tem aí, Maria? Ele perguntou, curioso, mas tentando não soar invasivo. A menina olhou para suas mãos fechadas e, então, lentamente as abriu. É uma pulseira, ela disse. Eu a encontrei perto do casarão onde eu morava com minha avó. Carlos ligou a luz interna do carro para ver melhor. No momento em que seus olhos pousaram sobre o objeto nas mãos de Maria, ele sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. A pulseira, delicada e prateada, com um nome gravado, era idêntica à que ele havia dado à sua irmã anos atrás, pouco antes de ela falecer. O taxista sentiu sua respiração falhar, uma onda de memórias e emoções o invadindo. Ele tentou falar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Maria, percebendo sua reação, inclinou-se para a frente, seus olhos agora cheios de curiosidade. Senhor Carlos, o senhor está bem? Ela perguntou, sua voz carregada de preocupação. Carlos piscou rapidamente, tentando recuperar a compostura. Ele olhou para Maria através do espelho, sua mente uma confusão de perguntas e possibilidades. Sim, estou bem, ele conseguiu dizer, sua voz rouca de emoção. Maria, essa pulseira, você pode me contar mais sobre onde exatamente você a encontrou? Enquanto Maria começava a falar, Carlos sentia que estava à beira de uma descoberta que poderia mudar tudo. O encontro casual em uma estrada deserta estava prestes a se transformar em uma jornada que conectaria passado e presente, desvendando mistérios a muito enterrados e, talvez, oferecendo uma chance de cura para ambos. O interior do táxi estava envolto em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo suave ronronar do motor em marcha lenta. Carlos, com as mãos ainda no volante, sentia seu coração martelar no peito enquanto tentava processar a visão da pulseira nas pequenas mãos de Maria. A menina, sentindo a mudança na atmosfera, olhava para o taxista com uma mistura de curiosidade e apreensão. Senhor Carlos! Maria começou, sua voz tímida cortando o silêncio. Por que o senhor ficou tão estranho quando viu a pulseira? Carlos respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Ele se virou lentamente no banco, encarando Maria com olhos que pareciam ver através do tempo. Maria, ele disse suavemente, essa pulseira, ela é idêntica a uma que dei para minha irmã há muitos anos. Os olhos da menina se arregalaram de surpresa. Sua irmã? Onde ela está agora? A pergunta inocente atingiu Carlos como um soco no estômago. Ele fechou os olhos por um momento, lutando contra a onda de emoção que ameaçava engolfá-lo. Minha irmã, Ana. Ele começou, sua voz trêmula. Faleceu há 15 anos. Essa pulseira foi o último presente que dei a ela. Maria olhou para a pulseira em suas mãos. Agora com um novo respeito e uma ponta de tristeza. Sinto muito, ela murmurou. Carlos a sentiu, agradecendo silenciosamente. Então, com cuidado, estendeu a mão. Posso dar uma olhada mais de perto? A menina hesitou por um momento antes de entregar a pulseira. Carlos a segurou como se fosse feita do mais frágil cristal. Seus dedos tremendo levemente ao traçar as letras gravadas. Ana. Ele leu em voz alta. Sua voz carregada de emoção. É exatamente igual. Cada detalhe. Cada curva das letras. Maria se inclinou para a frente, curiosa. Como pode ser a mesma pulseira, Sr. Carlos? Sua irmã não a estava usando quando... Ela deixou a pergunta no ar. Incerta de como concluí-la. Carlos balançou a cabeça. Perdido em lembranças. Não. Ela não estava. Na verdade, essa pulseira desapareceu pouco antes do acidente que tirou a vida dela. Nunca soubemos o que aconteceu. Um silêncio pesado caiu sobre o carro enquanto ambos contemplavam a impossibilidade da situação. Carlos sentia sua mente girar, buscando uma explicação lógica para como a pulseira de sua irmã poderia ter chegado às mãos desta menina desconhecida. Maria, ele disse finalmente. Você disse que encontrou isso perto do casarão onde morava com sua avó. Pode me contar mais sobre esse lugar? A menina franziu a testa, concentrando-se na memória. É uma casa grande e velha, no fim da estrada de terra que sai dessa rodovia. Tem um portão de ferro enferrujado e um jardim cheio de mato. Minha avó dizia que a casa tinha muitas histórias. Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A descrição evocava memórias vagas, como se ele tivesse visto esse lugar em um sonho há muito esquecido. E sua avó? Ele perguntou cuidadosamente. Ela morava lá há muito tempo? Maria assentiu. Desde antes de eu nascer. Ela costumava dizer que a casa guardava segredos, mas nunca me contou quais eram. O taxista olhou novamente para a pulseira em sua mão, uma teoria começando a se formar em sua mente. Era uma ideia louca, improvável, mas diante do impossível, até o improvável parecia plausível. Maria, ele disse, sua voz ganhando um tom de urgência. Acho que precisamos visitar esse casarão. Há algo muito estranho acontecendo aqui, e tenho a sensação de que as respostas que procuramos estão naquele lugar. A menina o olhou com uma mistura de medo e excitação. Podemos ir agora? Já é tão tarde! Carlos hesitou, consciente da hora e da impropriedade da situação. Mas o mistério da pulseira o consumia, despertando perguntas que há anos ele tentava enterrar. Você tem razão, é tarde. Ele concordou. Mas prometo que amanhã cedo, assim que o sol nascer, iremos investigar. Por enquanto, conheço um lugar seguro onde você pode passar a noite. É a casa de uma amiga minha que trabalha com serviço social. Ela poderá nos ajudar também. Maria pareceu relaxar um pouco com a sugestão. Tudo bem, ela concordou. Mas o senhor promete que vamos descobrir o mistério da pulseira? Carlos sorriu. O primeiro sorriso genuíno em horas. Prometo, Maria. Vamos descobrir juntos. Enquanto ligava o carro e se preparava para partir, Carlos não pôde deixar de sentir que estava no limiar de algo maior do que podia imaginar. A pulseira em seu bolso parecia pulsar com as memórias de sua irmã, como se Ana estivesse, de alguma forma, guiando-o através deste enigma. As ruas da cidade passavam em um borrão, enquanto eles seguiam em direção à casa da amiga de Carlos. O taxista lançou mais um olhar para Maria pelo retrovisor. A menina havia adormecido, exausta pelos eventos da noite. Ana, Carlos sussurrou para si mesmo. O que você está tentando me dizer? Que segredos esse casarão guarda? Com essas perguntas ecoando em sua mente, Carlos dirigiu através da noite, sentindo que a jornada que começara com um encontro casual estava prestes a levá-lo a um confronto com seu passado, suas perdas e, talvez, a uma redenção que ele nem sabia que buscava. O sol mal havia despontado no horizonte quando Carlos estacionou seu táxi na entrada da rua de terra que levava ao antigo casarão. Maria, sentada no banco do passageiro, olhava apreensiva para a estrada sinuosa à frente deles. A noite na casa da assistente social havia sido tranquila, mas a expectativa do que poderiam descobrir deixava ambos nervosos. — Tem certeza de que quer fazer isso, Maria? Carlos perguntou, sua voz gentil, mas carregada de preocupação. A menina assentiu, seus olhos fixos na distância. — Sim, senhor Carlos. — Preciso entender o que aconteceu com minha avó e com a pulseira. Carlos deu partida no carro novamente, e eles começaram a subir à estrada de terra. O caminho era irregular, cheio de buracos e pedras soltas, fazendo o táxi balançar e ranger a cada metro percorrido. À medida que avançavam, a vegetação ao redor ficava mais densa, como se a natureza estivesse tentando reclamar o território. Galhos de árvores antigas se estendiam sobre a estrada, criando um túnel verde que filtrava à luz do sol nascente. — Minha avó dizia que essa estrada era mágica. Maria comentou, quebrando o silêncio. Ela falava que quem a percorresse com o coração aberto poderia encontrar respostas para perguntas que nem sabia que tinha. Carlos sorriu, apesar da tensão que sentia. — Sua avó parecia ser uma mulher sábia, Maria. — Espero que estejamos com os corações abertos o suficiente hoje. Após mais alguns minutos de viagem, uma abertura na vegetação revelou finalmente o casarão. Carlos sentiu sua respiração falhar ao ver a construção imponente que se erguia diante deles. Era uma mansão de estilo colonial, com paredes de um branco desbotado pelo tempo e grandes janelas de madeira, algumas com vidros quebrados. A fachada, embora maltratada pelos anos, ainda mantinha traços de sua antiga grandeza. Um amplo terraço circundava o primeiro andar, sustentado por colunas ornamentadas. Carlos estacionou o carro e ambos desceram, olhando boquiabertos para a construção. — É maior do que eu lembrava — Maria sussurrou. Sua voz uma mistura de admiração e apreensão. Eles se aproximaram do portão de ferro enferrujado que Maria havia mencionado. Carlos tentou abri-lo, mas as dobradiças, corroídas pelo tempo, não cederam. — Vamos ter que pular — ele disse, analisando a situação. — Você consegue, Maria? A menina a sentiu determinada. Com a ajuda de Carlos, ela escalou o portão e pulou para o outro lado. O taxista a seguiu, aterrissando com um baque surdo na grama alta do que um dia havia sido um jardim bem cuidado. Enquanto caminhavam em direção à entrada principal, Carlos não pôde deixar de notar como o lugar parecia estranhamente familiar. Uma sensação de déjà-vu o incomodava, como se ele já tivesse estado ali antes, em um sonho há muito esquecido. — Maria? — ele chamou, sua voz baixa. — Sua avó alguma vez mencionou quem eram os donos originais desta casa? A menina franziu a testa, pensativa. — Não que eu me lembre. Ela sempre dizia que a casa tinha suas próprias histórias, mas nunca entrava em detalhes. Chegando à porta da frente, uma imponente estrutura de madeira maciça, Carlos hesitou. Sua mão pairou sobre a maçaneta envelhecida, um súbito receio o invadindo. — Estamos realmente preparados para o que podemos encontrar aqui dentro? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para Maria. A menina, no entanto, respondeu com uma coragem surpreendente. — Não sei se estamos preparados, Sr. Carlos, mas precisamos entrar. As respostas estão aí dentro. Eu posso sentir. Com um aceno de concordância, Carlos girou a maçaneta. Para sua surpresa, a porta se abriu com um rangido prolongado, como se estivesse dando as boas-vindas a visitantes há muito esperados. O interior da casa estava mergulhado em penumbra. Raios de sol se infiltravam pelas frestas das janelas cobertas, revelando um salão amplo coberto de poeira e teias de aranha. Móveis antigos, cobertos por lençóis amarelados, criavam formas fantasmagóricas no ambiente. — Minha avó nunca me deixava entrar aqui — Maria sussurrou, sua voz ecoando no espaço vazio. Ela dizia que o salão principal guardava memórias demais. Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Cada passo que dava parecia despertar ecos do passado. Seus olhos varreram o ambiente, buscando algo, qualquer coisa que pudesse conectar este lugar à pulseira de sua irmã. Foi então que ele viu, pendurado na parede oposta, parcialmente coberto por um pano empoeirado, um grande retrato. Movido por um impulso que não conseguia explicar, Carlos se aproximou e, com cuidado, removeu o tecido. O que ele viu fez seu coração parar por um instante. O retrato mostrava uma jovem mulher, vestida ao estilo dos anos 1950, com um sorriso gentil e olhos que pareciam olhar diretamente para sua alma. Mas não foi isso que o chocou. O que o deixou sem fôlego foi o rosto da mulher. Era idêntico ao de sua irmã, Ana. Maria, ele chamou, sua voz trêmula. Você... Você reconhece esta mulher? A menina se aproximou, seus olhos se arregalando de surpresa. Sim! É a foto que minha avó guardava no quarto dela. Ela dizia que era sua irmã mais nova, que havia desaparecido há muito tempo. Carlos sentiu o mundo girar ao seu redor. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem que ele mal podia compreender. Maria, ele disse lentamente, virando-se para encarar a menina. Acho que descobrimos algo muito maior do que esperávamos. Esta mulher no retrato, ela é idêntica à minha irmã, Ana. E se... E se sua avó e minha irmã fossem a mesma pessoa? O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de perguntas não formuladas e possibilidades vertiginosas. Carlos e Maria se entreolharam, conscientes de que estavam à beira de desvendar um mistério que unia suas histórias de maneiras que nunca poderiam ter imaginado. O que fazemos agora, senhor Carlos? Maria perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Carlos respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade e da descoberta. Agora, Maria, nós investigamos. Cada canto desta casa, cada gaveta, cada objeto. A verdade está aqui, escondida nessas paredes, e nós vamos encontrá-la. Com determinação renovada, eles começaram a explorar o casarão, sabendo que cada passo os levava mais fundo não apenas nos mistérios da casa, mas também nas complexidades de suas próprias histórias familiares entrelaçadas. A luz do dia avançava lentamente pelo casarão, enquanto Carlos e Maria vasculhavam cada cômodo, cada gaveta, cada canto escondido em busca de pistas que pudessem desvendar o mistério que os unia. O ar estava pesado, com o cheiro de mofo e segredos há muito guardados. No que parecia ter sido um antigo escritório, Carlos remexia cuidadosamente uma escrivaninha empoeirada. Seus dedos encontraram uma gaveta trancada, resistente aos seus esforços iniciais. Maria, ele chamou. Você sabe se sua avó guardava chaves em algum lugar específico? A menina, que examinava uma estante de livros próxima, virou-se pensativa. Ela sempre usava um colar com uma chave pequena. Dizia que era a chave para o passado. Carlos ergueu as sobrancelhas. E onde está esse colar agora? Maria baixou os olhos, sua voz ficando mais baixa. Ela foi enterrada com ele. Disse que era importante que o levasse consigo. O taxista suspirou, frustrado, mas determinado. Olhando ao redor, seus olhos pousaram em um abridor de cartas antigo sobre a mesa. Com cuidado, ele o usou para forçar a gaveta. Com um estalo, a gaveta cedeu, revelando seu conteúdo. Um conjunto de cartas amareladas pelo tempo e um diário de capa de couro. — Encontrei algo! Carlos exclamou, seu coração acelerando com a expectativa. Maria correu para seu lado, seus olhos brilhando de curiosidade. Juntos, eles começaram a examinar os documentos. As cartas, datadas de décadas atrás, eram trocadas entre duas irmãs, Ana e Helena. Carlos sentiu um nó na garganta ao reconhecer o nome de sua irmã. — Ana era minha irmã — ele disse suavemente para Maria. E Helena deve ser sua avó. A menina assentiu, seus olhos arregalados com a revelação. Mas como... Carlos começou a ler as cartas em voz alta, sua voz tremendo com emoção. — Querida Helena, sei que você não aprova minha decisão, mas preciso fazer isso. A vida que levamos, as expectativas de nossa família, é tudo sufocante demais. Preciso encontrar meu próprio caminho, mesmo que isso signifique deixar tudo para trás. Por favor, entenda. E mais importante, por favor, guarde meu segredo. Para todos os efeitos, Ana morreu naquele acidente. É melhor assim. Com amor, Ana. Carlos parou, sua mente girando com as implicações. Ela fingiu sua própria morte. Ele murmurou incrédulo. Maria, que escutava atentamente, perguntou. Mas por que ela faria isso? Buscando respostas, Carlos abriu o diário. As páginas estavam cheias de uma caligrafia delicada, narrando eventos ao longo dos anos. Ele começou a ler em voz alta novamente. 10 de maio de 1960. Hoje completa um ano desde que deixei minha antiga vida para trás. Helena é a única que sabe a verdade. Às vezes, sinto falta de Carlos, meu irmãozinho. Espero que um dia ele possa me perdoar. A vida aqui no casarão é solitária, mas pacífica. Finalmente posso ser quem realmente sou, sem as pressões e expectativas da sociedade. Tomei o nome de Clara e comecei uma nova vida como escritora. É libertador poder expressar-me livremente através das palavras. Carlos sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Todos esses anos acreditando que sua irmã estava morta e ela estava viva, escondida neste casarão. Ela era uma escritora, Maria disse suavemente. Minha avó tinha vários livros guardados. Dizia que eram tesouros preciosos. Continuando a ler o diário, eles descobriram mais detalhes sobre a vida de Ana Clara. Como ela eventualmente se casou com um homem local, teve uma filha, a mãe de Maria, e viveu uma vida tranquila, dedicada à escrita e à família. 22 de setembro de 1985. Minha neta nasceu hoje. Maria, um nome tão cheio de graça. Olhando para ela, não posso deixar de pensar em tudo que deixei para trás. Às vezes me pergunto se fiz a escolha certa, mas então olho para a minha vida, para as histórias que escrevi, para a liberdade que conquistei, e sei que não poderia ter sido diferente. Helena me visitou recentemente. Ela é a única conexão que mantenho com meu passado. Falamos sobre Carlos. Meu coração dói ao saber que ele ainda sofre com minha morte. Queria poder contar a verdade, mas é tarde demais agora. Carlos fechou o diário, sentindo-se emocionalmente exausto. Ela viveu toda uma vida aqui, ele disse, sua voz embargada. Uma vida que nunca conheci. Maria, percebendo a dor de Carlos, colocou uma mão em seu ombro. Mas agora você sabe. E, de alguma forma, ela nos reuniu. Naquele momento, algo caiu de entre as páginas do diário. Uma foto antiga. Nela, duas mulheres jovens sorriam para a câmera, seus braços entrelaçados. No verso, uma inscrição. Ana e Helena, sempre irmãs, sempre unidas. 1955. É minha avó. Maria sussurrou, apontando para uma das mulheres. E essa deve ser... Minha irmã. Carlos completou, sua voz mal passando de um sussurro. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de emoções conflitantes. Tristeza pela vida que poderia ter sido. Alegria pela conexão inesperada e uma sensação avassaladora de compreensão. Senhor Carlos. Maria disse finalmente. Acho que entendo agora por que encontrei a pulseira. Minha avó, sua irmã, ela queria que descobríssemos a verdade. Ela queria unir as duas partes de sua família. Carlos assentiu lentamente, as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixando. Ela nos deu um último presente. Ele disse suavemente. A chance de conhecer a verdade e talvez de curar antigas feridas. Enquanto o sol da tarde banhava o casarão em uma luz dourada, Carlos e Maria continuaram a explorar os tesouros deixados por Ana Clara. Cada carta, cada página do diário, cada foto era uma janela para uma vida vivida nas sombras, mas cheia de amor, criatividade e, finalmente, conexão. O mistério do casarão havia sido desvendado, mas as revelações traziam consigo novos desafios e possibilidades. Para Carlos e Maria, era o início de uma nova jornada, uma de reconciliação com o passado e de construção de um futuro inesperado, mas promissor. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, quando Carlos e Maria finalmente emergiram do casarão. Ambos carregavam caixas cheias de memórias, cartas, diários, fotos e pequenos objetos que contavam a história de uma vida escondida, mas plenamente vivida. Carlos olhou para o horizonte. Seus olhos refletindo a luz do crepúsculo e as emoções tumultuadas em seu coração. É estranho, ele disse suavemente. Passei tantos anos me perguntando como teria sido se Ana estivesse viva. E agora? Maria, que estava ao seu lado, completou o pensamento. Agora você sabe que ela estava, só que de uma forma diferente. O taxista a sentiu, um sorriso triste brincando em seus lábios. Exatamente. E, de alguma forma, isso torna tudo mais complicado e mais simples ao mesmo tempo. Eles caminharam até o velho táxi, depositando cuidadosamente as caixas no porta-malas. Carlos se apoiou no carro, seus olhos voltando para o casarão que agora parecia vibrar com as histórias que guardava. O que fazemos agora, senhor Carlos? Maria perguntou, sua voz cheia de expectativa e um toque de apreensão. Carlos respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade e da oportunidade que tinham diante de si. Acho que temos algumas decisões importantes para tomar, Maria. Sua avó, minha irmã, ela nos deixou um legado. Não apenas essas memórias, mas uma chance de reconexão. Maria sentiu, seus olhos brilhando com uma mistura de emoções. Quer dizer que... poderíamos ser uma família? A pergunta, tão simples e tão profunda, atingiu Carlos como uma onda. Ele se ajoelhou para ficar na altura dos olhos da menina. Sua voz gentil, mas firme. Maria, de certa forma, já somos uma família. O sangue que corre em nossas veias, as histórias que compartilhamos, tudo isso nos une. Mas sim, se você quiser, podemos construir algo mais. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas, mas um sorriso iluminou seu rosto. Eu gostaria muito disso, senhor Carlos. Desde que minha avó se foi e tenho me sentido tão sozinha, Carlos sentiu seu coração se apertar com empatia. Eu entendo esse sentimento, Maria. Passei muito tempo me sentindo assim também. Mas agora, talvez possamos mudar isso juntos. Naquele momento, como se o universo quisesse selar aquele pacto silencioso entre eles, uma brisa suave soprou, trazendo consigo o aroma das flores silvestres que cresciam ao redor do casarão. Carlos fechou os olhos por um instante, quase podendo sentir a presença de Ana ali com eles. Sabe, Maria, ele disse, abrindo os olhos e olhando para o casarão. Acho que sua avó, minha irmã, ela planejou tudo isso. A pulseira, o encontro na estrada, ela queria que nos encontrássemos. Maria sorriu, um brilho de compreensão em seus olhos. Como um último presente para nós dois. Exatamente, Carlos concordou. Um presente de redenção e de um novo começo. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, absorvendo a magnitude do que haviam descoberto e do que estava por vir. Então, Carlos se levantou, estendendo a mão para Maria. O que acha de irmos para casa? Temos muito o que conversar e planejar. Maria pegou sua mão, um gesto simples que carregava o peso de gerações de histórias e segredos agora revelados. Casa, ela repetiu saboreando a palavra. Isso soa bem. Enquanto se preparavam para partir, Carlos fez uma pausa, virando-se para olhar uma última vez para o casarão. Ana, ele sussurrou, espero que esteja em paz agora. Obrigado por este presente. Maria, percebendo o momento, também se virou. Obrigada, vovó, ela disse baixinho. Prometo cuidar bem das suas histórias. E do Sr. Carlos também. Carlos não pôde evitar um sorriso ao ouvir isso. E eu prometo cuidar de você, Maria. Juntos vamos honrar a memória de Ana e criar nosso próprio capítulo nesta história. Enquanto entravam no táxi, o céu agora pintado com as primeiras estrelas da noite, ambos sentiam uma mistura de emoções. Tristeza pelo que foi perdido, gratidão pelo que foi encontrado e esperança pelo que estava por vir. O motor do táxi ganhou vida e eles começaram a descer a estrada sinuosa, deixando para trás o casarão cheio de segredos. Mas em seus corações, levavam consigo um tesouro muito mais valioso. A promessa de um novo começo, de uma família reencontrada e de um futuro cheio de possibilidades. Para onde vamos agora, Sr. Carlos? Maria perguntou, seu olhar fixo na estrada à frente. Carlos sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Para o futuro, Maria. Estamos indo para o nosso futuro. E assim, enquanto o táxi desaparecia na noite, levando consigo um taxista e uma menina unidos por um laço inesperado, o casarão permanecia como uma sentinela silenciosa, guardião de segredos agora revelados e testemunha de um reencontro que transcendia o tempo e as circunstâncias. A história de Ana, de Carlos e de Maria estava longe de terminar. Na verdade, um novo capítulo, cheio de promessas e redenção, estava apenas começando. Queridos leitores, se esta história de mistério, redenção e conexões familiares inesperadas tocou seu coração, não deixe de mostrar seu apoio. Dê um like para espalhar essa emocionante jornada de Carlos e Maria. Nos comentários, conte-nos qual parte mais te emocionou ou surpreendeu. E não se esqueça de se inscrever para não perder nossas próximas histórias emocionantes. Cada like, comentário e inscrição nos ajuda a continuar compartilhando narrativas que exploram os laços profundos da família, os segredos do passado e o poder do perdão. Juntos, vamos desvendar mais mistérios e tocar mais corações. Tchau. Tchau.